Música Oi minhas lindas e meus lindos! Fala! Oi! Tudo bem? Oi! Espero que... Que... Sim! Bom dia! Bom dia! Gente, olha o jeito que eu tô. Ainda nem tive tempo de pentear esse cabelo. Tô aqui já cuidando das crianças. Pôr a roupinha mais quentinha na Maria, que ela tá com essa roupinha aqui de frio, mas a mão dela tá geladinha. Aí eu vou pôr outra roupinha de frio nela, gente. Aí eu tô aqui vendo qual que eu vou pôr. Ah, já sei. Vou colocar essa daqui, Maria. Vou ter que pegar na mala, porque sua roupa tá lá. Oi, princesa. Oi! Quem chegou, princesa? Chiliette. Chiliette? Não, não é... Tomei, Chiliette também tá aqui. Mas quem mais? O Oripe. O Oripe? Não! Você acabou de falar o pá? Papai. Ó, gente, agora eu pus um gacãozinho bem quentinho nela. Tá aqui de fora e não precisou, né? Ah, o Zbi já tirou a roupa de frio. Aqui de fora, aqui ó. Quentinho. Esse tá aqui no sol. O Józinhozinho tá de meia. Tava com a blusa de frio. Fim, não se pendura aqui não, porque vai sujar. Bom. Olha aqui, não vai nem dar pra você ir pra escola. Eita, preula. Eita, preula. O que eu faço? Não. Não sei. Tá frio. Tá frio, Aninha? Bom, gente. Eu tô aqui ajeitando as crianças pra ir pra escola. E o Ilka, mas o meu sogro, tá aqui. Hoje eles foram lá na obra. Bem rapidinho. Só pra poder fazer uma estrutura lá. Que amanhã que vai começar a obra de novo. Aqui, filha, põe essa aqui. Amanhã? É, hoje não vai ter obra lá no sítio. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar pra cuidar daqui de casa, gente. Porque aqui o terreiro tá uma sujeira. Os cachorros fez uma bagunça com os lixos. Arrumou o lixo pela fazenda inteira. Tá muita bagunça. E aí eles vão tá limpando aqui. Tô aqui empacotando essas crianças. Olha aqui. O Jãozinho, gente, vai. Todo bonitão, ó. Duas blusas de frio, gente. Coloquei um... Como é que chama isso aqui? Suéter embaixo. E aqui tá uma blusinha bem quentinha, com rodinha. E da Aninha também, ó. Tem a uniforme, o suéter. E vou colocar essa aqui bem quentinha pra ela. Gente, olha que gracinha as crianças. Quer fechar aqui, Jãozinho? Eu sei fechar. Ó, Aninha. Vai com o moletomzinho. Bem quentinho. Não é conjunto, gente. Esse aqui tem uma calça dessa cor aqui. Só que... Tá por aí. Gente, é muito fácil, Jãozinho. Só fazer assim, ó. Muito fácil, ó. Ó. Pronto. Olha que legal que eu fiz. Olha aqui. Você sabe aqui? Sabe aqui? Pronto. Gente, fácil. Olha aqui. Gente, olha que legal, filho. Ele tá só a carinha aqui, né? Agora, ó. Ele que sumiu do sul. Beijo, meu gatão. Te amo. Vai com Deus. Mãe, eu não tenho sua garrafinha. Ó. Minha garrafinha. Você perdeu sua garrafinha? Beijo, mamãe. Leva a minha, ó. Vai com Deus. Gente, a Juliette tá aqui em casa. Já tá rindo, gente. Porque bota pra ele lá, só assim, no quarto e ele não quer ficar, não. Aí você vem. Um pão? Um pão? Não, mas você não entendeu antes. Comendo um pão. Comendo um pão? Você tá comendo um pão? E você gosta desse pão? Nossa. Tá vendo até os dedos, Maria? Tá gostoso desse pão? Ela gostou desse pão. Ele é docinho, né? Nossa. Olha aqui, Sarinha. Quem quer quebrar, Maria? Olha a tamanho do Pedro. Vai que você vê. Olha aí, gente. Oi, gente. O Pedro... A toquinha do bichinho, tadinho. Vou comprar umas toquinhas pra ele. Essa semana, sábado que vem, eu quero ver se eu vou lá na Cresci e perdi. Eu vou comprar umas soquinhas pro Pedro. Cadê ele, gente? Já perdeu tudo. Só que, assim... O que que eu fiz dessa vez? Eu comprei até o RNP. E aí, o restante eu ia comprando, né? Porque senão perde muito, gente. Olha aqui. Olha como é que esse aqui tá? Esse aqui, ó. Já era. E esse aí que eu comprei... Esse aqui que eu comprei lá na Cresci e perdi. Ele é muito quentinho. Muito bom. O que é isso? Você quer andar aqui? Ele gosta de ficar assim, ó. Olha aqui. Assim. Vê se tá o bobedinho dele, Leti. Que tá vendo? Escafos que eu tô querendo parar na cabecinha dele. Já tá pequeno, né? Vamos, 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 vamos. Gente, o pessoal tá aqui limpando esse quintal. Porque o trem tava feio aqui, gente. Vou te falar pra vocês bem a verdade. Aí, meu sogro e o Wilker tá ali, ó. Cuidando do quintal agora. Né, amor? Esse quintal tá uma bagunça, né? Muita bagunça. E aí, sogro? Fala um... A empresa não tá podendo gravar ela, não. Por quê? Porque não tá tendo. Ela tá meio sumida esses dias. Gente, minha memória tinha acabado. Aí, por isso que eu tô zoando, meu sogro. Agora vai dar pra gravar a beleza dele. Já apaguei uns vídeos aqui. A memória dela acabou, gente. A gente tava sem memória. Sua do celular. Hã? Sua do celular. Ah, o celular tá sem memória. É, você tem uma memória muito boa, né? A memória não tá boa, mas eu tenho. Importante é isso. Não tá lá essas coisas, não, mas tá boa. Não, mas tem. Depois de quatro fins tem como ficar muito boa, não, né? Pô, meu Deus do céu. E nós, então, com vocês? Como é que faz? Mas o problema é a mulher que ganha. Ela fica meio assim, doidinha da cabeça, sabe? É. Gente, esse pé de mamão aqui dá um tantão de mamão, mas nunca amadurecer um. Só fica verde. Engraçado, né? Ou seja, eles levam dos caminhos antes. Ele é doente, Alésio. Ele é tudo pintado de amarelo, não tem trabalho. Então, aí nós usa... Ele também tem uma bruta broca no pé dele. Mas nós usa ele só pra fazer doce. Minha mãe, no caso, não é que faz. É, porque doce, mamão, nada vale. Ah, é uma delícia, gente. Eu gosto, mas, nossa. Você vê o doce favorito, assim, de doce caseiro. Vai pro fogo, vai pro fogo, vai pro fogo, vai pro fogo. O quê? Você também. Isso aqui é latão, não é coisal, uai. Não, não serve pra nada, não serve pra ficar na horta. Ó, fazer balde. Não, pode pra um ouro que você não lembra demais. Ó, gente, tá aqui juntando as coisas. Como diz a Leila, você não vai ficar rebolada aí na horta pra nada. Essa época é a melhor época de limpar, porque aí mantém, né? Porque tá na seca. É, e fica bom de queimar, né? É. Aí estão fazendo um fogo ali, gente. Gente, o trem tá feio. Vou nem mostrar pra vocês a realidade, meu Deus do céu. O trem tá feio aqui, né, amor? Ô, Maria. Mor, mostra pro pessoal o seu negócio aí, ó. Dá um abraço no seu pão. Mor, mostra lá o negócio que você mandou fazer. Ó. Seu canivete. Um amigo nosso que faz, gente. O André. Eu vou ter que trocar o canivete. O irmão falou pra mim que o canivete é vagabundo. Pô, que isso aqui é canivete de vagabundo. Canivete de mala? É. Fala, não. Isso aí é canivete de vagabundo, aí. É, tem que ser canivete tradicional, né? É. Quer dizer, corta, viu? Meu olho não tá na cintura tradicional, meu olho não tá na cintura. Pois é. Pois é. Gente, esse aqui é um amigo nosso que faz, o André. Quem for de pratinha, ó, e quiser fazer, ele faz pra tudo. Tanto é? Luz, pra tudo que é lado. Ah. Vou pôr o Instagram dele aqui, então. André. O André da Ana. O André. Não é mais da Ana agora. E é verdade. O WhatsApp tá escrito isso mesmo. André da Ana. Não, eu acho que tá o André. É, o meu hoje que é o próximo. Oi. Tem um vídeo que eu vi no Instagram, acho que é do Gustavo Tubarão, não é? Tem um vídeo que eu põe lá, como que as pessoas do interior põem a agenda. O Toninho do Gás. A agenda do meu pai. É, o Toninho do Gás. O André da Ana. Fulano, sei mais de quem. Ó, todo o André quase. Quase todo o André Luiz. É, verdade. Não é? É. André Luiz. Muito o Vitor. É Hugo. Vitor Hugo. É, é verdade. Gente, vou fazer aqui um arrozinho. Tem almoço pronto. Tem bastante arroz, feijão, batata cozida. E aí eu preparei aqui um frango pra fritar. E vou fazer um pouquinho mais de arroz, porque eu tô com medo de não dar. Mas o almoço é praticamente pronto, né? Aí depois eu tô colocando uma cebolinha, vou colocar um alho também aqui. E deixa eu mostrar pra vocês. Sal aqui, ó. Eu temperei um frango. E aí, coloquei alho, cebola, sal. Tempero pronto. É, coloquei... Coloquei páprica. É, páprica. O que mais? Coloquei... Deixa eu ver aqui o nome. Lemon peppers. E também coloquei... É, maionese, gente. Eu fiz maionese, que ela vai ficar cremosa. O Iker que falou que queria comer assim. Vamos ver. Eu nunca comi assim, gente. Vamos ver se ficou bom. E agora eu já vou fritar ela, ó. O óleo ainda não tá mais quente. Vou colocar só uma. Pra esse óleo esquentar. E é isso. Ó, o Pedrinho tá aqui. Solucano. Ele tava chorando lá no carrinho, gente. Aí veio pra casa e calma. Queria ficar perto de mim, gente. Pessoal, ó. Já piquei aqui um repolho. Fazer repolho bem refogado. Quem aí gosta de repolho refogado? Então, gente. Vou fazer. Gente, ó, o almoçinho tá pronto. Aí aqui, ó, fiz outro arrozinho, né? Que aquele estava meio pouco. Feijão. A couve refogadinha. Aqui tem frango frito. E batata e tomate. A derrubou o suco. Aí o Gleza vai derrubar, não? Vai. Ela foi sincera, né? Não pode entrar não, tá? Gente, então, ó. Se derramar agora, vai apanhar na bunda. Ai, 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 hein, Maria? Viu? Ui. Viu, Maria? Olha o vovô falando. Maria? Olha o vovô. Se derramar, vai apanhar na bunda. Você quer apanhar na bunda, Maria? Você desistiu? Gente, o Pedrinho tá aqui acordado. Tá almoçando também. Você desistiu? Sim. Eu acabei de fazer aqui o cafezinho. Vou levar pro pessoal. Após almoço. E olha o tanto que tá ficando bom, gente. Fiz um café. Amor? Sou? Fiz um café, ó. Vem tomar um café. Não, chega. Não, chega. Chega. Você quer mais o quê? Cabo. Você quer mais o quê? Cabo. Esse? Esse. O que é esse aqui? Bote. Mais o quê? Café? Acabou. Bote o quê? Não, chega. Chega de café, Maria. Você é criança. Criança não bebe café. Não, criança não bebe café. Dá pra mamãe. Será que é filha da Sara, quer? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, tá? Tá? Só um pouquinho, tá? Só o último. Olha só. Ó, gente. O pessoal tá aqui, garrava. Vim planos, quintal. Tá ficando bom, viu, gente? Muito bom. O Rogério pôr tudo aqui, na parte da frente. E a Maria tá ali bebendo café dela. É o último, tá? Nossa! Tô querendo! O que é que tem aí? Olha aqui, vem cá. Vem cá pra você ver o sapo, Maria. Saco. Deixa eu ver. Cadê? Nossa! Aqui tá. Olha aqui mais um, ó. Ui. Aqui, ó. Cadê? Reúne isso tudo aí. Vamos ver quanto esse vai dar. Ó. E esse tá meio com sono, né? Você tem muito nojo desse? Ah, de noites, de dias dorme? Você tem nojo? Você tem nojo do sapo? Não. Eu não gosto do sapo, não. Eu acho bom, né? Ó. Tem mais, não tem não? Tem mais roxo do barco. Pera aí. Olha lá. Olha o sapo, Maria. Não, tem mais. Pera aí, pera aí. Vai dar os dois. Tá com medo? Vai passar dos dois. Fica aqui. Pera aí. Ó, vai passar dos dois. Pera aí. Tem grilo. Pera aí. Cadê? Opa! Dorte aqui, rapaz. Ó, aqui. Ó. Esse tá meio desigual, né? De dias ficar dormindo? Agora não sai muito mais, não. Hein, amor? É, mas não sai mais, não. Agora nessa época não tem sapo, não tem? Não. Tem um. Olha o carro. Não, isso. E grilo? Dois grilos. Quanto sapo? Não, grilo sempre aqui outra. Uma feira. Vem, Maria. Sai dessa fumaça. Vem. Ó, treze. Acabou. Será? Acabou. Esse palco não caga. Não pode ir, não. Não pode ir, não. Gente, a Eliade tá aqui, ó, organizando as roupinhas das crianças. E eu vou lá embaixo lavar aquela louça lá do almoço, dar uma organizada aqui na cozinha também. E o Pedrinho, gente, dormiu. Agora que ele dormiu bem, gente, porque desde cedo ele tá com sono bem, né? Bem. Tipo, ele acorda, eu vou dormir. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí